Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michaele Mentira, eu não sou a Michaele não Vocês não devem me conhecer porque eu tô aqui invadindo o canal da Michaele Eu sou a Lili Costa Provavelmente ela vai deixar o link do meu canal aqui na descrição E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Como eu faço a finalização no meu cabelo depois de usar Enei Sim, eu também sou uma Enezada Então, depois que vocês assistirem aqui o meu vídeo Corre lá pro meu canal que vai ter um vídeo da Michaele Ensinando como ela faz a finalização dela, beleza? Eu quero ver geral, deixando muito like nesse vídeo Comentem aqui embaixo também o que vocês acharam da minha finalização Como vocês fazem a finalização de vocês Não se esqueçam de me seguir no meu Instagram E seguir a Michaele também no Instagram dela E agora sim, vamos conferir o vídeo Eu vou fazer uma receitinha de hidratação pro cabelo Eu vou usar aqui 30ml de leite 3 colheres de açúcar E 2 colheres do creme que você quiser pra hidratação Eu vou usar esse da Scala, mas você pode usar qualquer outro E aí eu vou mexer muito bem todo esse conteúdo Vocês podem, se quiser, colocar mais creme dentro dessa hidratação Porque aí vai ficar um pouco mais denso Para retirar o Ennê, eu vou usar um shampoo qualquer O que eu tô usando no momento é o shampoo da Vitai Então eu pego bastante shampoo e vou esfregando e massageando a cabeça O couro cabeludo também pra tirar todo o resíduo de Ennê Também lavo todo o comprimento do cabelo Muito bem lavado É muito importante que você tire completamente o Ennê do cabelo E não deixe nenhum resíduo E eu repito esse processo umas 3, 4 vezes Até eu ter certeza que meu cabelo está limpinho Agora eu vou usar um condicionador Porque eu gosto de desembarassar o meu cabelo Com o condicionador no chuveiro Mas algumas meninas pulam essa etapa e não utilizam condicionador Então vai da sua escolha Depois de enxaguar o condicionador Eu vou passar a hidratação que eu ensinei vocês a fazerem aqui Mas você pode usar qualquer outra hidratação Essa receitinha eu quis ensinar pra vocês porque eu achei muito boa Eu vou passar em todo o meu cabelo Enluvando as mechas Depois de passar por todo o cabelo Eu vou deixar o produto agir durante 30 minutos Se você quiser pode utilizar uma touca térmica ou algo assim Agora depois dos 30 minutos eu vou só enxaguar o cabelo Enxaguar muito bem E depois eu vou pentear o meu cabelo E vou deixar secar naturalmente Depois que eu pentei o meu cabelo Eu não passo nenhum produto Nem nada Eu deixo apenas secar E é isso gente Enê é felicidade É liberdade Aposentei a chapinha Então meu gente Essa é a finalização Que eu faço no meu cabelo Depois de passar enê Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar muito like Deixar o seu comentário aqui embaixo E ir lá no meu canal Assistir o vídeo da Michelle E é isso gente É muito nóis Até o próximo vídeo Quer dizer Até o próximo vídeo da Michelle Tchau